Eu tô literalmente sorrindo à toa depois que eu fiz meu clareamento dental com o doutor Edson Rodrigues, o dentista lá de São Paulo, que me atendeu recentemente pra gente fazer o clareamento. E eu sei que você aí também deseja clarear os dentes, porque assim, dentes branquinhos dá um aspecto de saúde, jovialidade, a gente sente com a última lá no teto. Pra você também saber como fazer esse tratamento, que não é caro, justamente pra desmistificar isso, que eu vim hoje, gravei pra você todo o tratamento pra te mostrar como é que se faz e como é descomplicado, meu amigo. Ah, e já clica no gostei, porque assim você vai ver lá no final o quão branco ficaram os meus dentes após fazer esse tratamento incrível. Lembrando que o clareamento caseiro é um tratamento super eficaz, com baixo custo, e ao mesmo tempo, se você já fez esse procedimento, eu vou poder agora acompanhar se realmente teu dentista fez todo o passo a passo certinho, se é uma pessoa de confiança, um pró-opcional que você pode realmente indicar, ou se você nunca fez o procedimento, vai poder acompanhar e já ficar esperto na hora de procurar o seu dentista de confiança. Fechou? Segue o blog e acompanha esse resultado incrível. Vamos lá? Essa é a cor? Que tá agora? Não, ele tá um pouco mais escuro que isso aqui. Essa é uma cor que eu acho que a gente pode chegar. Ele vai ficar mais claro. Essa é a meta? É. Comparação. Sem a pontinha branca. Morde e deixa assim, tá? Não pode abrir. Isso aqui é uma proteção pra gengiva. Então isso aqui vai evitar que o gel esbarre na gengiva, né? O gel ele é muito forte. Então qualquer contato com a gengiva ele queima na hora. Então a gente faz como proteção. Tá vendo a cor inicial dele? E aí você vai ver o tom que ele fica. Ele vai mudando de cor pra indicar pra gente o tempo que falta. É bem legal. Ajuda bastante. Então já estou aqui com o doutor Edson pra continuarmos no clareamento. Ontem a gente deu início, mas hoje é uma segunda sessão porque eu comecei a sentir sensibilidade. É comum ter que parar um dia pra fazer em outro clareamento? É mais em cima que você está sentindo, não é? É que foi a pontadinha. Aqui passou e aqui. Embaixo também? Embaixo. É. Normalmente, o que eu estava conversando com o Juan, é que o clareamento ele não precisa ser sofrido. A partir do momento que o paciente começou a sentir sensibilidade, a gente não deve forçar além disso. A gente pode parar, a gente pode esperar a sensibilidade diminuir e aí sim a gente continua fazendo o clareamento. Exato. Agora aquela dúvida clássica. Todo mundo pergunta, é caro fazer clareamento? É muito caro? Porque assim, a galera quer fazer lente de contato hoje e eu falo muito... Nem sabe se é o caso, mas ela quer fazer lente de contato pra ficar tudo perfeito o dente. Mas é bem mais caro, né? Sim. As lentes de contato, elas hoje são, acho que as queridinhas aí de grande parte da população que querem ter um sorriso mais branco. Geralmente, para os pacientes que vêm aqui no consultório, eu indico muito clareamento. Por quê? O clareamento ele vai deixar o seu sorriso branquinho com um custo aproximado aí de 4 ou 5 vezes menor do que uma lente de contato. Ou seja, faça um clareamento e tenha dinheiro no bolso. Sim. Aqui a gente só deu o start, isso aí tem que continuar o clareamento. É o começo, o dente já dá aquela clareada inicial, né? Afinal de contas, é sempre bom ver um resultado já. Agora a gente vai finalizar em casa, tá? Vou te entregar as moldeirinhas, que estão aqui, moldeirinha superior e inferior. Que são feitas pela nossa mordida, tá? A gente faz o teste aqui, não é isso? A gente tiramos o molde, é. Tiramos o molde, vai para o laboratório e eles confeccionam as moldeirinhas. Específica para o paciente, né? Isso. Feita sob medida para encaixar certinho no dente. E quantas semanas de tratamento agora em casa? Duas semanas a gente vai fazer. O ideal é que faça todo dia, a não ser que aí sinta a sensibilidade e aí vamos mais devagar. Beleza. E antes de dormir, não é isso? Isso. Então agora é sucesso. Agora é só finalizar. Vai ficar show de bola. Isso, show. Com esse resultado, como não ficar sorrindo à toa? Impossível, não é isso? E para quem não me acompanha, eu sou o Juan Alves aqui do Homens Que Se Cuidam. Temos vídeos novos toda semana, vários assuntos diferentes sobre moda, beleza, comportamento, sexualidade e é pauta que não acaba mais. Assunto que, tenho certeza, algum vídeo você vai curtir muito. Então se inscreve no canal se for novo por aqui e, claro, clica no gostei que esse é o meu trabalho. Então você clicando no gostei consegue me ajudar. Então aquele nosso lema, eu te ajudo daqui com as dicas, você me ajuda aí clicando no gostei. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Graças a Deus sempre, sua companhia é maravilhosa. Ah, e participe, sugere novos assuntos, comente se você curtiu muito esse vídeo, se você gostou do resultado, o que você achou, tem alguma dúvida? Me faz saber que o Dr. Edson pode voltar aqui para te responder, beleza? Valeu e alegria, nosso mantra aqui em todos os vídeos. Alegria, boa semana.